Sejam bem-vindos a mais uma formação de recuperação e aprofundamento. Hoje um dia especial para nós, que é o dia nacional da matemática. Parabéns para todos nós que lidamos com essa área tão rica e tão bela. Então, para a gente começar nosso dia, vamos receber a professora Rosana. Professora Rosana, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, bom dia, professora Ana, bom dia, professores, nessa transmissão de etapa do programa Recuperação e Aprofundamento. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de estudos, eu gosto de chamar de encontro de estudos. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de 6 de maio, quinta-feira. Deem licença, eu vou projetar agora ao nosso PowerPoint. Bom, nós estamos aqui com mais uma manhã do programa Recuperação e Aprofundamento, com os professores de sexto ao nono ano. Meu nome é Rosana, para quem não me conhece, para quem está me escutando pela primeira vez, eu sou professora de matemática, fui professora da rede estadual durante quase 25 anos, pois fiquei como formadora de professores e hoje eu estou trabalhando nessa frente da formação de professores, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço, que é trabalhar com a formação de professores. E aí, como a Ana já comentou no início da nossa conversa, como a Ana já comentou, hoje é o Dia Nacional da Matemática, nós gostaríamos de parabenizar a todos por esse dia. E aí a gente traz uma citação do Noba Taran, que ele diz o seguinte, a matemática senhora, que ensina o homem a ser simples e modesto, é a base de todas as ciências e de todas as artes. Então, sintam-se aí abraçados pelo nosso dia. Hoje eu recebi de manhã um membrete assim, parabéns a todos vocês que dividem a paixão pelos números e multiplicam soluções para nossas vidas. Então, parabéns para todos nós nesse dia. Nós fazíamos bastante atividades com os nossos estudantes no dia 6 de maio, não sei se hoje também vocês propuseram alguma atividade para os vossos estudantes, mas enquanto eu estava em sala de aula, eu propunha atividades que os estudantes feiras, muitas discussões em relação a esse dia, que é tão importante, que é o Dia Nacional da Matemática. Tudo bem? Eu gostaria de pedir para a professora Ana que colocasse no chat o link do material que nós estamos trabalhando, que é o material Aprender Sempre, do Ensino Fundamental. Nós temos lá, dentro desse endereço, nós temos um caderno direcionado para os alunos e para os professores, onde nós encontramos todo o material do Aprender Sempre, do programa de recuperação e aprofundamento. Então, nós gostaríamos de convidá-los para acessar, caso vocês já tenham acesso, já tenham os materiais em mãos, é bem bacana, para a gente poder estar acompanhando a formação, para a gente poder estar estudando juntos, esse nosso momento de estudar juntos, eu acho isso muito bacana. E com o material em mãos, isso favorece bastante a nossa discussão, bastante esse momento. Tudo bem? Então, aí a professora Ana já colocou. Caso também vocês queiram, esse vídeo da nossa transmissão de etapa, ele fica disponível no repositório. E esses slides que também a gente usa, eles também vão para o repositório. Então, quando vocês baixarem esse PowerPoint, embaixo vocês têm todos os comentários que nós utilizamos aqui para a formação. Então, aqui a gente tem o material e a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre os objetivos do nosso encontro. Refletir sobre alguns conceitos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, por meio de atividades desenvolvidas em grupos colaborativos, no ensino de matemática e suas linguagens. Nos nossos últimos encontros, nós estamos falando, conversando, a possibilidade de trabalhar em pequenos grupos, tanto remotamente quanto presencialmente. E sempre nos lembrando do presencialmente, de trabalhar com os protocolos de higiene, sempre preservando a integridade dos nossos alunos, a nossa, como professor. Então, nos nossos últimos encontros, falamos um pouco desse trabalho em grupo. E hoje a gente vai falar do trabalho em grupo voltado para a linguagem matemática, para o letramento matemático. Nós vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos refletir sobre algumas etapas necessárias para a realização do trabalho em grupo. Então, a gente convida todos vocês para entrar junto aqui com a gente nessa transmissão e refletir alguns pontos bacanas que eu acho que a gente vai nos auxiliar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Bom, vamos relembrar o nosso momento formativo, como todos vocês sabem, nós estamos nesses 45 minutos, que é a transmissão de etapa, onde estamos todos juntos, professores do sexto ao nono ano, olhando um pouco, um pouco da teoria, que a gente traz uma parte um pouco mais teórica do trabalho do dia de hoje, para a gente refletir um pouco sobre o trabalho em grupo, a possibilidade do trabalho em grupo, remotamente, presencialmente, olhando para a linguagem matemática. Depois vocês terão um segundo momento, de mais 45 minutos, com a transmissão de ano em série. E, por fim, eu acredito que seja um momento, assim, bem o ápice do nosso trabalho, que é o desdobramento da pauta na escola, onde vocês têm a possibilidade de se reunirem e conversarem com os vossos pares. Eu acho esse um momento muito importante. que tenham esse momento como um momento de estudos mesmo, para que a gente possa se debruçar, trazer as nossas... colocar o foco, a luz na matemática, que eu vou propor, no meu planejamento, que eu vou propor para trabalhar uma sequência de atividades que está sendo proposta. Bom, vamos conversar um pouquinho, no dia 22 de abril, eu estive aqui com vocês, nós estivemos conversando um pouco sobre a metodologia de trabalho em grupos para o ensino da matemática. E lá, nessa transmissão, nesse encontro, nós trabalhamos com a sequência de atividade 1 do material Aprender Sempre. Então, nós olhamos para as atividades que tinham na sequência de atividade 1, onde vocês desenvolveram um plano, a gente pode chamar de plano de ação, um plano de aula, para desenvolver essa sequência. E aí, o que a gente conversou sobre? Porque, como deveríamos preparar essas atividades? Como essas atividades poderiam auxiliar os estudantes a recuperar ou aprofundar essas habilidades ditas como essenciais, que a gente conversa bastante sobre elas? Então, nós conversamos sobre esse preparo. Então, vamos orientar esses alunos à forma como eu, professor, preparei essas atividades. Nós conversamos um pouco a necessidade de colocar, de falar com os alunos, explicar para os alunos sobre como essas atividades estão organizadas. Nós conversamos um pouco com os alunos, a intenção é conversar um pouco com os alunos quando eu os preparo para trabalhar em grupos, como eu, professor, farei a avaliação do processo, se é uma avaliação individual de cada estudante, se é uma avaliação que eles também possam se autoavaliar. Então, eu olhar para esse estudante e fazer alguns contratos, conversar com esse estudante e fazer alguns contratos didáticos. Até aqui eu trouxe a fala do Brussot, do Gui Brussot, que ele fala a necessidade de a gente fazer alguns contratos didáticos com os alunos. Quando eu trabalho em grupos, eu preciso prever o tempo, de que forma eu vou propor essas atividades, qual vai ser o tempo necessário para que o trabalho seja desenvolvido. Eu também conversei com os alunos a necessidade de cooperação, de existir regras para que eu possa ter um trabalho colaborativo. O que vem a ser esse trabalho colaborativo? Então, um aluno escutar o outro, a necessidade de um aluno escutar o outro, mas isso não é uma coisa que vem do aluno. Então, eu preciso colocar, eu preciso conversar com eles aos poucos. Eu sei que não é um trabalho do a dia para a noite, eu sei que é um trabalho que ele é a longo prazo, mas que muitos de vocês já fazem, porque quando a gente fala em trabalho em grupos, muitos de vocês já estão fazendo o próprio movimento que nós estamos, do remoto e do presencial, nós já temos no presencial grupos de alunos, nós já temos no remoto grupos de alunos, nós temos também grupos de alunos que não estão nem no remoto, nem no presencial, são alunos que às vezes não podem, não têm o acesso ao remoto, e às vezes também o acesso ao presencial, então a gente também pensa em atividade para esses alunos. Então, nós já estamos trabalhando aqui, que a gente inconscientemente às vezes não percebe isso. Então, nesse encontro do dia 22 de abril, nós olhamos para essas atividades, conversamos com os nossos alunos, estamos preparando eles para esses trabalhos, e aí nós trabalhamos com a sequência de atividades no mundo material. Lá no dia 8 de abril, não sei se vocês estão lembrados, que foi um encontro anterior, nós conversamos um pouco também, a gente vem trazendo esse trabalho desde o 8 de abril, o porquê trabalhar em grupos, o que o trabalho em grupos favorece, os objetivos do trabalho em grupos, os objetivos intelectuais, ele favorece a aprendizagem de conceitos, que os alunos resolvam, tem resolução criativa de problemas, eles desenvolvem algumas habilidades práticas nas outras áreas do conhecimento, eles desenvolvem a linguagem e a oralidade, o quanto é importante esse trabalho para o desenvolvimento da linguagem, da oralidade, e essa aprendizagem colaborativa, que nós precisamos muito que os alunos desenvolvam, não só para o convívio da escola, mas para o convívio de trabalho, para o convívio do seu dia a dia, o quanto é importante isso. E a gente também falou dos objetivos sociais, dessas relações, o quanto é importante esses trabalhos para que os alunos se relacionem entre os grupos, que eles se socializem de forma quando eles atingirem as funções adultas. Então, isso a gente conversou um pouquinho lá no dia 8 de abril. E aí, agora, no chat, eu gostaria de passar a palavra para a professora Ana, e eu gostaria de colocar aqui para vocês, eu gostaria de pedir a colaboração entre todos vocês, que interajam aí os sextos anos, os professores do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, onde a professora Ana vai localizando as informações do chat. Então, eu gostaria de propor uma questão para vocês, que é a seguinte, pensando nesse trabalho em grupo, nesse momento que é atípico, do trabalho em grupo presencialmente, remotamente, de que forma eu, professor, já estou fazendo isso há bastante tempo, como isso não é fácil, o quanto está, o quanto às vezes nos dificulta o nosso trabalho enquanto professor, mas eu gostaria de convidá-los para responder essa questão. Com base nas informações que tivemos, quais pontos principais vocês destacariam em relação aos objetivos intelectuais e sociais dos quais os estudantes se beneficiariam com o trabalho em grupo. Então, de que forma, o trabalho em grupo, de que forma ele propicia o desenvolvimento de algumas habilidades? Então, Ana, passo a palavra para você e para os nossos professores, sintam-se à vontade, o SET é uma forma de a gente poder escutar todos vocês, o quanto é bom me escutar, depois eu faço a leitura, a equipe faz a leitura de tudo o que vocês colocam, então, sintam-se à vontade de colocar um pouco sobre o trabalho em grupo. Professora, já temos aqui bastante contribuições, viu? E antes de falar das contribuições sobre essa questão que foi colocada agora, já no início da nossa conversa, a professora Mônica, do sexto ano, colocou assim, ó, trabalhar em grupo é excelente, não é fácil, mas necessário, somos seres sociais. Essa foi uma contribuição que veio logo no início da nossa conversa aqui. E agora aqui na sala do sétimo ano, dando uma olhadinha às colaborações dos nossos colegas, com relação à questão que temos na tela, né? Então, a professora Geralda vem falando aqui sobre cooperação, a professora Maria, não, a professora Maria, tanta Maria, acho que é Maria Marlene, é com duplas produtivas, duplas produtivas, empatia, cooperação. O professor Marcos fala sobre tomada de decisão e interatividade. O professor José Luiz fala de socialização. A professora Márcia fala de comportamento colaborativo e cooperativo, respeito ao próximo e empatia. A professora Fernanda também traz socialização. O professor Marcos fala sobre mutualismo. Aí a gente tem bastante pessoas que contribuem com interação e socialização, né? A professora Sueli fala sobre o trabalho em grupo, com responsabilidade, se torna uma grande aprendizagem, com responsabilidades. Agora vou dar uma chegadinha aqui no oitavo ano, depois eu volto lá no sexto. Olha, trabalho em grupo é colaboração múltipla. Mútua, desculpa. A professora Sandra coloca para a gente. O professor Carlos do oitavo ano fala sobre trocas de experiência. Aí nós temos aqui também empatia, cooperação, socialização, interação. O professor Valdir estimula a convivência de alunos que não são tão próximos. Vou dar uma chegadinha aqui no nono ano. aqui no nono ano também, olha lá, nós temos aí de novamente a palavra socialização, interação, empatia, socialização, respeito, interação, trabalho em equipe. Professora Evelyn, ela traz que conhecer conteúdo para passar essencial e o que o aluno realmente, que o aluno realmente absorva com entendimento. humanização, palavra que traz o professor Carlos. O professor Adilson fala do desenvolvimento da resiliência. O professor Milton fala da troca de conhecimentos. Vou dar uma chegadinha aqui no sexto ano agora. aí no sexto ano nós também temos várias contribuições que fala de cooperação, respeito, resiliência, interação e socialização, contribuição compartilhada, corresponsabilidade. O professor Vicente fala trabalho em grupo, ajuda no aprendizado, respeito às ideias. professora Alessandra fala também de empatia, socialização. Professora, professora, Giane, ela faz um alerta aqui, precisamos tomar cuidado na formação desses grupos, porque senão nosso aluno tende a se agrupar com os amiguinhos. Temos que orientar para a formação desse grupo para que realmente tenha troca de experiências. O professor Serafim fala que conviver com as diferenças. Nossa, são tantas contribuições que a gente do céu, mas aí as palavras-chave aqui, cooperação, respeito, socialização, autoestima, protagonismo, corresponsabilidade, troca de experiência, nossa, entre tantas. Gente, muito obrigada, mas fico muito contente, logo no primeiro chat da manhã, bom, bom aqui, a gente arrasou aqui, pessoal, mas a gente não consegue ler o nome de todos, mas fica aqui guardadinho conosco, viu? Muito obrigada, queridos, vamos dar continuidade, vou passar a palavra para a professora Rosana. Olá, Ana, muito agradecido, professores, muito agradecido pelas contribuições, quando a professora Mônica fala que é excelente, o trabalho em grupo, se a gente pensar bastante nesse movimento que ocorre dentro dentro de um grupo, um grupo colaborativo, se a gente olhar para esse grupo colaborativo e pensar o que ocorre mesmo, o quanto ele é potente para que haja o engajamento dos alunos, que os alunos consigam a interatividade, a socialização que vocês colocaram, o respeito ao próximo, mas muito depende de nós, professores, orientar esses estudantes, e a gente sabe que essas habilidades não são assim tão espontâneas, a gente, nós, como educadores, como professores, nós precisamos fazer alguns contratos com esses alunos na hora desse trabalho em grupo, dessa nossa conversa inicial com esses alunos, expor de que forma eu espero que eles, os alunos, interajam, de que forma eles devem fazer as atividades, tem uma professora que falou que eu tenho que tomar bastante cuidado quando eu faço a separação, o agrupamento, então isso a gente conversou no encontro passado, e também nesse encontro a gente vai conversar realmente, a minha intencionalidade, de que forma ou fazer grupos produtivos, grupos que um possa estar ajudando o outro, a minha intencionalidade quanto professora, fazendo já, como eu comentei, nós temos vários grupos dentro desse contexto que nós estamos vivendo, viciando, então na SA1 nós trabalhamos com preparando o aluno para a cooperação, então era aquela nossa conversa bacana com os nossos alunos, explicando as nossas intenções e o que nós esperamos desses alunos, o que esses alunos esperam também, da minha parte enquanto professor, eu olhei para etapas de um planejamento, para um trabalho colaborativo, de que forma eu tinha que fazer as etapas desse trabalho para propor aos alunos, hoje, nós vamos falar um pouco de atividades adequadas ao trabalho colaborativo, nós já falamos um pouco, mas vamos complementar, uma coisa assim que aparece dentro da linguagem, a gente vai olhar para o desenvolvimento da linguagem matemática, depois do nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre os papéis e responsabilidades do estudante, o papel do professor, isso daqui, né, 15 dias, depois daqui um mês nós vamos falar sobre trabalhando as expectativas relacionadas à competência e avaliando o trabalho colaborativo na sala de aula, então, aqui a gente sempre passa para vocês o roteiro, né, das nossas próximas formações, tá? Tenho sempre aí do lado uma caneta, um lápis, qualquer coisa vocês vão anotando as dúvidas, depois no final vocês podem colocar no chat e a gente faz uma leitura e pode no próximo encontro dar uma devolutiva, a gente vê de que forma a gente pode dar uma devolutiva para vocês, tá bom? Mas se vocês tiverem algumas dúvidas, deixem registrado que aí a gente pode conversar, tá? No nosso próximo encontro, né? O quanto esse trabalho em grupo nós estamos desenvolvendo nas nossas aulas, né? Esse nosso trabalho, nós nos pautamos nesse livro que eu gosto sempre de mostrar, que é Planejando o Trabalho em Grupos e Estratégias para as Salas de Aulas e os Heterogêneos, das autoras Elizabeth Cohen e Eishon Lawson, né? Então, toda a nossa fala aqui é pautada em estudos, não só nesses, como outros, mas a gente traz esse, né, que nós selecionamos para a nossa conversa. Possivelmente, vocês conheçam vários outros autores que falam sobre o planejamento de trabalhos em pequenos grupos, o quanto isso é bacana, o quanto isso é importante, o quanto isso beneficia a aprendizagem e também ajuda, né, nós como professores no nosso trabalho, né? Agora, eu gostaria de trazer aqui para vocês a pauta, o que nós vamos estar conversando sobre elaboração de atividades adequadas ao trabalho colaborativo, né? Então, aqui nós já havíamos conversado de quando eu planejo essas atividades, né, de que atividades eu vou propor para os estudantes olhando a SA2 que nós temos, do material Aprender Sempre, né, que ajude os estudantes, que colabore com o estudante na... que eles consigam desenvolver as habilidades essenciais, né, tidas como essenciais para o ano que eles estão cursando, né? Então, a gente precisa planejar com intencionalidade, olhar para essas habilidades, né, de que forma eu vou desenvolver, olhar para esse material, né? Eu tenho que olhar os recursos que são necessários para que essa habilidade, essas atividades que eu estou propondo, né, elas... eu necessito, né? Que recursos que eu necessito? Eu necessito de vídeos, eu necessito que eles pesquisem em... 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 internet, que eles pesquisem em livros, o que que eu preciso para planejar essas atividades, para olhar também para essas atividades da sequência 2 que eu posso estar propondo para os meus alunos, né? Eu preciso pensar também de que forma esses grupos de 4, 5 alunos, né, eles estarão organizados. Eu preciso conversar com esses meus estudantes, cada um... todos têm a mesma responsabilidade dentro do grupo. Todos precisam estar envolvidos nas atividades. Então, eu preciso deixar isso bem claro para os estudantes. Não é um faz uma coisa, o outro faz outra, o outro faz outra. Não. Nós chegamos até a conversar, a dar nome aqui para os envolvidos, né, de cada grupo, um seu relator, um seu mediador, né? Cada uma função bem sobre a avaliação, né, muito importante. conversar e colocar no nosso planejamento, olhando para essas atividades, né, que nós estamos propondo. Nós também vamos falar de tarefas abertas. Nesse nosso encontro de hoje, as autoras, elas nos colocam tarefas abertas e não determinadas. Para que a gente pense na elaboração dessas atividades, propor situações, problemas, onde o aluno não somente tenha que aplicar ou aplicar uma fórmula ou simplesmente já ter conhecimento que aquilo é um exercício, ele olha algum que ele já fez, ele vai ali e aplica. A necessidade de o professor colocar para ele situações mais desafiadoras relacionadas à matemática e que eles possam, né, aqui fala múltiplos pontos de partida e demonstrações e competências, que eles possam olhar para essas atividades que a gente propor, para essas situações, problemas que a gente propor para esses alunos, né, nessas atividades, que eles possam discutir e cada grupo faça de uma forma, né, não existe uma forma única, às vezes, da resolução de problemas. que elas falam uma coisa bem interessante, quando vocês pensarem nessas atividades, quando a gente pensar nessas atividades, quando a gente fizer uma orientação para o aluno resolver essas atividades, quando eu vou propor, não esmiuce muito, faça isso, deixe os alunos pensarem entre eles, dê orientações, um passo a passo para que eles façam, mas deixem que eles pensem entre eles, entre os grupos, que eles discutam entre eles, até eles acharem uma solução para aquele problema. Depois, a necessidade de que os grupos exponham para os outros de que forma resolveram. Então, quando eu penso nessas atividades, que eu não penso em atividades, não que as atividades, que os exercícios não sejam necessários, sim, existe a necessidade, sim, de fazer exercícios, mas eu preciso pensar também nessa forma de levar para eles dessas tarefas mais abertas, onde eles precisam ir atrás de uma pesquisa. Isso me faz lembrar bastante quando nós conversamos sobre resoluções de problemas, as etapas que o Polia nos traz. quando o aluno olha para o problema, ele vai buscar as palavras que ele não entende dentro daquele problema, ele busca, ele traça um plano de ação, a importância de traçar um plano de ação, a importância de executar esse plano, depois validar. Então, aqui, se a gente pensar nessas atividades, pensar em atividades onde eles sejam desafiados, sejam atividades mais desafiadoras, olhando essa... Eles podem começar de vários lugares para desenvolver essa atividade, não ter uma ideia só, aqui é isso e vamos começar por aqui. Uma coisa bacana que é legal de trabalhar, que ele fala conteúdos baseados nas disciplinas, o quanto, às vezes, trabalhar com projetos que a gente pode envolver os demais professores, ou eu trago na minha disciplina o estudo da conta de luz, da conta de água, de coisas que fazem parte do dia a dia que eu instigo o aluno, mas por quê? Por que gastou-se tanto? Por que na residência o que eu preciso economizar na residência? Quando eu trago, quando o aluno vai buscar dentro do seu dia a dia a resolução para os seus problemas, tudo envolve a matemática, hoje a gente está falando no Dia Nacional da Matemática, se a gente olhar para as atividades que nós temos, tudo envolve a matemática, a gente percebe que o dia a dia ele é todinho, nós temos, e às vezes o aluno não percebe isso, ele fala, em matemática, ele desassocia a matemática da escola com a matemática do dia a dia dele, quando a gente fala do letramento matemático que o aluno tem que ter, esse letramento matemático é para que ele associe a matemática da escola, a matemática, a vida dele, o quanto é necessário que ele conheça essa linguagem matemática para ele estar associando a vida dele. Então, quando eu olho para essas atividades, o quanto é importante eu também posso envolver outras disciplinas do currículo, dentro dessas atividades que eu estou propondo para os alunos. E o quanto isso ajuda o aluno quando eu trabalho em grupos, quando eu proponho que eles vão buscar soluções, que eles vão buscar soluções para os seus problemas, o quanto isso ajuda os alunos na interdependência positiva e responsabilidade individual. Eu preciso conversar com ele sobre esses critérios que eu já coloquei, eu vou propor as atividades, eu vou fazer um roteiro dessas atividades, de que forma eu vou avaliá-los, e eu gostaria, aqui a nossa ideia é que eles também façam relatórios individuais, peçam que os alunos registrem para vocês, de que forma eles estão desenvolvendo essas habilidades, eles podem fazer relatórios do grupo, podem fazer relatórios individuais, o quanto isso contribui para o nosso trabalho, também contribui para quê? Para a escrita dos nossos alunos, né? Dentro dos grupos sempre comentários, os momentos de escutar, o momento de falar, o momento de registrar, né? Então, eu preciso trazer para os meus alunos instruções para as tarefas desses grupos e observar sempre o tempo, né? Que é o nosso inimigo número um, né? Como dar conta do tempo, mas precisamos sempre priorizar o que nós vamos propor para os meninos, para os alunos. E quando eu falo do desenvolvimento da linguagem, o quanto a matemática, ela tem de linguagem, né? o quanto a matemática dentro dos seus eixos temáticos, né? Da álgebra, de números, da geometria, né? O quanto ela promove uma linguagem própria que está atrelada à linguagem materna ou à língua portuguesa, o quanto ela está atrelada. E, às vezes, muitos dos nossos alunos, eles não conseguem fazer essa relação né? Então, o quanto o aluno precisa aprender a linguagem para que a gente tenha, né? Essas aulas equitativas para que todos aprendam, né? O quanto essa linguagem matemática, ela auxilia o aluno no seu dia a dia. Às vezes, os alunos, eu já comentei aqui, comento novamente, quantos dos alunos já vêm com uma bagagem grande da matemática, de fora e vêm para a escola parece que ele vem sabendo nada e o quanto ele tem da matemática e quanta matemática ela é rica, né? Quanta a linguagem matemática é rica. Eu fico pensando quando eu era estudante do meu sexto ao nono ano, né? Que era o antigo ginasial, eu pensava assim, nossa, mas por que que é X? O que que é X? O que que é X mais 4? Eu não entendia, às vezes, algumas coisas que tinham por detrás da linguagem matemática, né? Que vem a ser expressão algébrica, né? Então, o quanto isso é importante na hora da gente planejar para os nossos estudantes, né? Essas atividades e que eles vão vão ao encontro dessa linguagem matemática, né? Então, a gente traz aí a importância da gente conversar com eles sobre essa linguagem, deles identificarem essa linguagem matemática dentro dessas atividades que nós estamos propondo, né? Nós precisamos também no trabalho em grupo conversar bastante com os estudantes que eles precisam o quê? Persuadir e defender uma posição e tentar fazer os demais concordarem com ela, o poder da argumentação. Quando eu estou trabalhando em grupo, os alunos precisam o quê? Eu preciso desenvolver no meu estudante a argumentação, né? Mas por quê, né? Mas por quê? Então, que eles conversem e que eles, entre eles, um tente convencer o outro, o porquê resolveu aquela atividade daquela forma, o porquê daquele jeito. E isso é muito importante para que eles cresçam, né? Tenham competência intelectual e crescimento, né? E eles desenvolvam também a linguagem e o domínio dos componentes curriculares, né? No material Aprender Sempre, a gente vai fazer uma pequena relação aqui, se vocês olharem no material, no nono ano, na página 258, quando a gente quer olhar para, quando a gente quer olhar para essas, essa relação que existe do trabalho em grupo, lá está escrito assim, né? A gente está fazendo uma relação, professores, estudantes podem ter dificuldades de transpor os conceitos da língua materna para a linguagem algébrica, né? Sugerimos atenção na leitura e escrita dos problemas que seguem, pois o erro pode ter uma oportunidade de discurso e aprofundamento. Então, o próprio material, ele vai sinalizando, né? O quanto nós, professores, precisamos estar, olhar, né? Para esses conceitos, né? De que forma eu transponho a língua materna para a linguagem algébrica. Num outro momento, também, ele traz, lá na página 164 do oitavo ano, ele traz, propomos que seja enfatizada a transformação das perguntas descritas em língua portuguesa ou língua materna, nas tirinhas para a linguagem algébrica e como elas estão relacionadas. Lá a gente tem uma atividade, tem uma tirinha e está na língua portuguesa e pede para transpor na linguagem algébrica, né? Aquela situação que está apresentada, né? Nós estamos no final da nossa transmissão, infelizmente, passou muito rapidamente, então, a gente vai sintetizando aqui, deu um pouquinho para a gente conversar. Nessa formação, discorremos sobre a elaboração das atividades no trabalho em pequenos grupos e a importância do desenvolvimento da fluência na linguagem matemática em trabalho com pequenos grupos, podendo potencializar o desenvolvimento da retórica, da fala, da escrita, da construção e da sistematização para resolução de problemas. Nós revisitamos muito rapidamente o percurso formativo até o momento e as opções de grupos na sequência de atividades do material Aprender Sempre. Nós abordamos os pressupostos teóricos que justificam e noteiam o trabalho com grupos colaborativos a fim de construir para o planejamento do processo de ensino e aprendizagem das sequências de atividades do material Aprender Sempre com foco em avaliação e na linguagem matemática. Possibilitamos, né, a todos nós um trabalho integrado com pequenos grupos que pode ser aplicado nos modelos presenciais e remotos. Nós estamos agora finalizando a etapa de transmissão, depois encaminhem-se para as etapas de ano em série, nas nossas séries de anos, e depois um bom trabalho aí no desdobramento da pauta dos 90 minutos na escola. Aqui a gente tem a participação do chat, que vocês avaliem o nosso encontro de hoje, dessa manhã, tão rápida. Eu apresento para vocês, a gente deixa aí também no PowerPoint as referências, né, que fala de trabalho em grupo, que é a do Bonal, que eu trabalho em pequenos grupos, da Colling, da Lota. A gente fala um pouquinho das resoluções de problemas, a gente traz o Pozo, a gente traz o Currículo Paulista, a gente traz o Material Aprender Sempre, a gente traz uma coisa que vocês não podem esquecer também de atrelar quando vocês estiverem olhando para essas atividades, é o Currículo em Ação do sexto ao nono ano. Nós gostaríamos de deixar para vocês aqui os nossos sinceros agradecimentos, bons estudos e bom trabalho. Estamos todos juntos, estamos todos conectados. Se cuidem, sintam-se abraçados, o meu coração sempre junto com vocês, é uma honra estar aqui com todos vocês. Ana, passo a palavra e muito obrigada a todos. É, passo as minhas palavras da professora Rosana, aproveito para agradecer também de todo o coração, o chat hoje foi maravilhoso, eles fazem uma discussão entre eles mesmos, é muito bom ver essa conversa com todos os professores num ambiente virtual, mas que abrange bastante gente, né? E agora quem for do nono ano, a gente se encontra lá na sala do nono ano e cada um parte aí para a sala que escolheu acompanhar no ensino fundamental anos finais, tá bom? E boa semana, que a gente se encontre de novo aqui com muita saúde, tá bom? Beijocas e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!